Música Olá minha gente, tudo bem com vocês? Forte abraço a todos! Estamos iniciando pela TVSul, mais uma edição do nosso TVSul Esporte. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Você vai conferir conosco hoje, 18 de agosto de 2021, quarta-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora da TVSul através das suas redes sociais. É só acessar aí o site da TV, tvsul.tv.br. Facebook, facebook.com.br tvsul. Youtube, youtube.com.br tvsul. Educativa, aplicativo tvsul.com.br. Acessando todas essas redes sociais, vocês podem também acompanhar no rodapé da tela. Vocês também, claro, todas essas redes sociais seguirão aí a programação da emissora TVSul. Show de bola! Lembrando que TVSul sempre frente a frente com você. Bem, já iniciando com as notícias locais, hoje estava programado para que o coordenador da captação de base do Jardim Orminha, do Jardim, estivesse participando com a gente, conosco. Mas por motivo de trabalho, do seu dia a dia, do seu dia atarefado. A gente entende o Jardim, ele não pôde comparecer. Ele entrou em contato com a gente, né? A gente entendeu claramente a situação do Jardim, por motivo de trabalho, do seu dia a dia, das suas tarefas. Ele não pôde estar presente. É claro, numa data oportuna, nós estaremos trazendo o Jairzinho aqui para detalhar o que aconteceu nessa avaliação, nesse evento que aconteceu no final de semana lá no campo do Jardim Ormenda. Mas o Jairzinho, com gentileza, muita propriedade, o Jairzinho já adiantou para a gente os atletas que foram aprovados, os atletas que foram chamados felizardos, que foram contemplados. A nossa produção tem imagem aí da captação, legal aí. Então, os atletas que foram aprovados, aqueles que, na captação, aqueles que o Nilton gostou. O Nilton é o observador lá do Deportivo Brasil de Porto Feliz. Como eu disse, o observador gostou de alguns garotos, o Nilton, né? E vejamos os escolhidos, as revelações. O Jairzinho nos adiantou, passou para a gente. A gente agradece o Jairzinho. Atenção para os garotos, as promessas que foram envolvidas e que o observador Nilton e a organização, sob o comando do Jairzinho, gostaram. O único atleta efetivamente aprovado, esse encheu os olhos aí do observador, do Nilton, né? Esse aí é o cara, é o lateral esquerdo, 2009, Marcelo Henrique Silva Santos, né? O Marcelo, ele irá, nós estamos aí no Jairzinho, né? O Marcelo, ele irá em data oportuna para o Desportivo Brasil, onde treinará com as equipes do Desportivo Brasil durante sete dias. É claro, nós desejamos ao Marcelo aí sucesso aí nessa caminhada, né? Portanto, o único atleta efetivamente aprovado, o lateral esquerdo, Marcelo Henrique Silva Santos, sub-9. Bom, sendo que dois atletas, dois atletas, eles serão monitorados pelo Desportivo Brasil. São eles aí, esse também o Nilton gostou deles, eles serão monitorados pelo Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz. São eles, dois zagueiros, né? Que o Nilton aí gostou. Lucas Marcelo Lemos Ribeiro, 2008, Isaac de Barros Alves, 2008. O Lucas e o Isaac, eles serão aí, como nós falamos, monitorados pela organização. E seus clubes, suas equipes, né? Serão municiados por filmagens em jogos e treinos, né? Que serão passados ao Desportivo Brasil. Estão aí no caminho, né? Também aí o Lucas e o Isaac. Então, muito potencial, segundo o Nilton observou. Então, esses dois garotos, o Lucas e o Isaac, dois zagueiros promissores. Os jogadores da base, né? Que a organização analisaram, ser aí também diferentes, jogador com potencial, com sempre diferentes dos outros, né? Submetidos a treinos personalizados pela organização, pelo Jairzinho, né? São aí o João Pedro, Silva Barbosa, goleiro sub-12. Aí, esses serão observados também, com filmagens, né? Através de jogos, amostrosos, treinamentos. E depois, serão aí, essas informações serão repassadas para o Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz, através aí do observador do Nilton. Então, tá aí o João Pedro, Silva Barbosa, goleiro sub-12. O Nilton gostou dele também. O Eric de Jesus, dos Reis Nascimento, sub-15. Esse atacante, joga mais pelo lado esquerdo. Antigamente, a gente falava ponta esquerda, né? Então, tá aí o Eric de Jesus dos Reis, Nascimento, sub-15. O Giovanni Pablo, Nascimento, goleiro sub-15, né? Esse também aí, mostrou qualidade. Matheus Henrique Almeida, esse é meia, né? Meia de qualidade, aquele que dá um tapa fácil na bola, pelo sub-12. Então, esses atletas, né? O Milton gostou. Raul Tadeu de Mello Ambrósio, centro-avante. Tem aí uma técnica muito apurada, né? Esse atacante, Raul Tadeu de Mello Ambrósio, centro-avante, sub-12. Paulo César Beltrão Júnior, lateral esquerdo, sub-12. Garoto também com muito potencial, muita qualidade, né? Que joga com a cabeça em pé. Então, foi também, nos carotos, muito bem analisado pela organização, também pelo Newton. Heitor de Barros Alves, goleiro sub-12. Vitor Emanuel de Oliveira, bispo, né? Goleiro sub-13. Então, esses meninos, que nós falamos agora, serão submetidos a treinos, né? Como nós falamos, sendo filmagem, sendo analisado, né? Através de jogos. E todos esses detalhes, todas essas informações serão repassadas aí ao avaliador, no caso, o Newton, né? do Desportivo Brasil, abrindo, é claro, oportunidade para que eles também tenham um convite, né? Recebam um convite para participar do CT, Centro de Treinamento do Desportivo Brasil de Porto Feliz. Então, são aí os jogadores, né? Que aí, na avaliação, para vocês verem, vocês escolhidos, vocês contemplados, garotos da base, parabéns para vocês, né? Pela observação, pelo que vocês mostraram, todo o seu potencial, toda a sua qualidade, né? Na frente aí, de um entendedor profundo, que conhece tudo, que já jogou futebol, no caso, o Newton, né? Que faz esse trabalho pelo Brasil todo, com o Desportivo Brasil. Também aí, o coordenador da base do Jair de Orminda, o Jairzinho, né? Que sabe tudo, jogou futebol também, foi goleiro, tem um conhecimento também muito avantajado, né? Falando-se de categorias de base. Então, parabéns a todos vocês que foram escolhidos, vocês que foram os felizários, né? E aí, nas avaliações, nas observações, mostraram toda a sua qualidade, toda a sua personalidade, acima de tudo, que é tudo observado. A forma que o Jairzinho, né, coordenador do Jair de Orminda, faz um trabalho gigante. Então, tudo observado nas categorias de base, principalmente, no evento desse, esse tratado de observação, do clube, da estrutura que tem aí o Desportivo Brasil de Porto Feliz. Hoje, é uma empresa chinesa, né? Que toca aí o Desportivo Brasil. Tem aí uma estrutura muito grande, né? E essa garotada que foram aí avaliadas, aí está no caminho certo, está buscando o seu interesse, buscando aí um sonho de ser jogador profissional, né? Que beleza! Agora, vejam bem, vocês que foram os escolhidos. Vejam bem. Dezenas, centenas de garotos fizeram aí os testes, fizeram as avaliações, foram observados, foram olhados, analisados por aí pelo Newton, a sua comissão técnica, pelo Jairzinho, pela diretoria do Jair de Orminda também, né? Que conhece de tudo, enfim. Vocês se sintam felizes, sintam-se contentes, vocês, jogadores, em torno de nove, dez, né? Que passaram aí nas observações. Então, vocês têm que estar muito felizes com o que nós falamos. Não foi um, dois, dez, vinte, não. Foi dezenas de atletas, jogadores da base, centenas de garotos, né? Que correram, buscaram aí essa situação de serem aprovados nos testes pelo avaliador do Newton, né? Lá do Desesportivo Brasil. Então, a gente deseja a todos vocês que uma boa sorte, sucesso, né? Ainda falando das avaliações que aconteceu no fim de semana, né? O Jairzinho, como nós falamos, a gente marcará uma data oportuna para detalhar ainda mais, trazer um respaldo, um balanço geral do que aconteceu. Então, o Jairzinho também, o presidente do Jardim Orminda, o Zé Berdito, o diretor executivo, o Zé Godoy, também o Andrei, são pessoas que estão ligadas, né? Sempre estiveram ligadas no Jardim Orminda. E o Jairzinho já mandou para a gente também uma mensagem, né? A gente está sempre em contato. O Jairzinho já está programando novas avaliações, né? Ele tem o interesse, já está aí entrando em entendimento, né? Já está aí entrando para ver a possibilidade. O Jairzinho quer trazer agora o São Paulo Futebol Clube. Posteriormente, quer trazer o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, entre outros clubes, né? Que o Jairzinho tenha um contato com essas agremiações fortes do Brasil. Então, o Jairzinho já está pensando, assim, na outra fase de teste da garotada do Jairzinho Orminda. Tiveram o garoto da região toda, né? O Jairzinho, a diretoria do Jairzinho Orminda abriu o leque, Guaralésia, Petúnia, Nova Resende, Tambaú, interior de São Paulo, os garotos aqui de Guaspé. Então, mais uma vez, e também a diretoria do Jairzinho Orminda, através do seu presidente, está agradecendo todos os que estiveram empenhados, né? Aqueles que estiveram compromissados com esse evento, né? Deu tudo certo, né? Então, mais uma vez, a todos os garotos que foram analisados, foram aí, receberam aí, alguns aplausos, né? Que foram aí, tiveram essa oportunidade tamanha, gigantesca, de serem observados, né? E sendo, sendo escolhidos. Parabéns a todos vocês, garotos aí, que tiveram presença nesse evento, nessa avaliação. Grande abraço ao Giovanni, Giovanni aí da AEG, Associação Esportiva Guaspé. Também já preparando a sua equipe, o Sub-12, né? Giovanni também, aqui no próximo mês, em setembro, estará disputando a Copa Paulista do Interior, no Sub-12. E Giovanni já tem até o dia programado para a sua estreia. Estará aqui em Guaspé, no dia 4 de setembro, contra aí o Sub-12 do Alebo Brasil, de Ribeirão Preto. Quanto ao local, né? E o horário, Giovanni está adesão direitinho e passará pra gente aí o local e o horário desse primeiro encontro, dessa estreia da Associação Esportiva Guaspé, nessa Copa Paulista do Interior, programada aí pelo pessoal lá do estado de São Paulo. Beleza, gente? Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Já, já nós voltamos com mais esporte pra você. Continue com a gente. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Espera. Quem disse que precisamos voltar ao normal? E se ao invés de voltar, a gente for pra frente. Pensar e agir diferente. Estar juntos, mesmo estando distantes. Pensar menos no que está fechado. E mais em manter nosso sorriso sempre aberto. Entender que um sorriso não precisa ser perfeito. Pra transmitir amor de algum jeito. Porque sorrir nunca há de fazer mal. E se o novo normal for mais novo e menos normal. Não se esqueça por um segundo. E tudo pode ser melhor quando seu sorriso se abre pro mundo. Implar. De sorriso sempre aberto para o melhor. Plástico, vidro, papel, metal. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa pra descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem.org.br Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Falando ainda agora, girando agora lá pelo lado do futebol mineiro, valendo dizer mais uma vez que o campeonato mineiro da segunda divisão, ele terá seu início no próximo mês agora de setembro e seu encerramento, seu término, lá em dezembro. Mais uma vez aí a gente fica feliz com os torcedores da esportiva que encontram com a gente na rua, né? Perguntando da sociedade esportiva Guaxupé. Então, nessa temporada, aí os tigres de Minas-Averdona, ela não participará do campeonato mineiro da segunda, né? A diretoria está aí trabalhando, né? Buscando aí soluções, buscando um caminho para os problemas, as dificuldades encontradas aí pela sociedade esportiva Guaxupé. Problemas, né? Problemas, né? Trabalhistas, problemas financeiros com a Federação Mineira de Futebol, entre outros fatores, né? Que aí emagrecem a sociedade esportiva Guaxupé. É claro, a direção, a presidente, a Rosemira Benício, está correndo atrás, buscando uma forma, buscando sanar todas essas dificuldades, que não são poucas, são bastantes, né? Mas estão tentando, estão buscando aí uma solução, né? Para que a sociedade esportiva Guaxupé volte a crescer novamente. Já estão acontecendo treinamentos, né? Pelas categorias de base, sub-15 e sub-17, todas as terças e quintas-feiras, né? Aqui no campo do ginásio poliesportivo, no período da tarde. Aí era o que nós temos, por enquanto, de sociedade esportiva Guaxupé. Beleza? Grande abraço a todos os torcedores, o gol verde, os tigres e meninas, né? Da sociedade esportiva Guaxupé. A direção está buscando, está correndo atrás. Bem, vamos agora saltando para o futebol brasileiro, campeonato brasileiro da CNB. A bola rolou na noite de ontem, né? Pela rodada de número 19, ou seja, a 19ª rodada. A última rodada, no total de 38, né? Então, faltando apenas a metade da competição. Então, parte aí, uma parte da competição, de 38 rodadas já, essas equipes já fizeram ontem. O Confiança, jogando lá no Bastão, em Aracaju, perdeu para o Rema de 2 a 1. O Coritiba bateu a Ponte Preta, jogando lá no Couto Pereira, bateu a Ponte Preta por 2 a 0. O Sampaio Corrêa perdeu em casa, para o Havaí, por 2 a 0. E o Cruzeiro, do Luxemburgo, foi até lá, Pernambuco, na ilha, no Estádio dos Aflitos, né? E bateu o Náutico por um tento a 0. Gol do Thiago, outra vez aí, o Luxemburgo, dando uma assistência fantástica no Cruzeiro. Ganhou do Náutico, bem, lá em Recife, de 1 a 0. Gol do Thiago, que entrou no segundo tempo. Hoje, nessa quarta-feira, acontece mais jogos da Série B, pelo Brasil, agora. No Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, Guarani e Botafogo, do Rio de Janeiro. Lá no Estádio da Serrinha, em Goiânia, Vila Nova e Vitória da Bahia. Também lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, no SIO, CRB e Operário do Paraná. Em São Januário, o Cruz Maltino, Vasco da Gama, recebe o Londrina, lá do Paraná. Amanhã, quinta-feira, tem o complemento da 19ª rodada. Brusque recebe o Goiás e o Brasil de Pelotas recebe a equipe do CSA. São jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem, com os resultados de ontem, houve alguma modificação no chamado G4. Curitiba, novamente, o liderando, tem 36 pontos. O Havaí subiu para a 2ª posição, tem 33 pontos. O CRB caiu para a 3ª posição, tem 32 pontos. E, na 4ª posição, o Goiás, com 31 pontos. Correndo, buscando, briscando aí os líderes. O Sampaio Correia e também o Náutico. Os quatro colocados na última, na zona de rebaixamento. O Londrina tem 16, 18ª Vitória tem 15, 19ª Confiança tem 13. E, na Lanterna, o Brasil de Pelotas com 12 pontos grandes. Quanto ao Cruzeiro, o Cruzeiro já saltou, já se livrou, aí até com um certo conforto, né? Com um certo conforto da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, agora, está na 14ª posição, com 21 pontos grandes. Está aí o Cruzeiro, a equipe celeste de Belo Horizonte, reagindo. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série A acontece hoje, apenas um jogo. Jogo que foi adiado da 5ª rodada. Portanto, hoje, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, estarão jogando Cuiabá e Grêmio. É jogo adiado da 5ª rodada. É, e a 17ª rodada do Brasileirão da Série A, os jogos acontecerão no sábado, domingo e na segunda-feira. É claro, amanhã a gente estará trazendo aí os confrontos das partidas do jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Aí, Série A que está pegando fogo. Bem, vamos agora saltando para a Copa Sul-Americana. Jogando ontem lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi, a bicha de, o Bragantino venceu a equipe do Rosário Central por um tento a zero. Goa aí do atacante Arthur. Com o resultado, o Bragantino avançou já para a outra parte, a outra fase da competição. O Bragantino já está na semifinal da Copa Sul-Americana. No placar agregado, nos dois jogos, o Bragantino 5x3. Está aí a equipe do técnico Maurício Barbieri, fazendo bonito, já avançou para a fase de semifinal da Copa Sul-Americana. Vamos saltando agora para a Libertadores da América. A bola rolou também ontem com um jogo. É, torcedores são paulinos de cabeças inchadas, né? Não gostaram do que viu ontem, jogando lá em São Paulo. Está aí, nossa produção, já buscou o primeiro gol da equipe do Palmeiras. 3x0 para o Palmeiras. A bola saiu aqui do fundo. O Rafael Veiga, a alegria do Rafael Veiga. O Rafael Veiga pegou, a bola é do fundo. Zé Rafael, ele jogou no Rafael sem marcação, sem ninguém. Bateu firme, tirando o goleiro Everton da jogada. Dá para você ver, a bola saiu do pé do Zé Rafael. Deixou o Rafael Veiga, pegou bem, bateu de primeira, vencendo o goleiro palmeirense. Está aí, lance ainda, né? Do Palmeiras, do São Paulo. São Paulo quase marca, mas que costura um quase, não marcou. Novamente, o lance do São Paulo. O Gabriel Sala chutou por cima do travessão, tentando, buscando, tentando de todas as formas. O empate aí, o do São Paulo. Outra vez aí, o São Paulo, né? Batendo para fora. O Palmeiras foi soberano. O Palmeiras foi melhor no jogo todo. O Palmeiras foi merecedor do jogo, né? O Abel Ferreira conseguiu dar aí o chamado notático no treinador do Crespo, do São Paulo. Aí o Palmeiras tentando novamente. Outra vez, o Rafael Veiga foi o melhor jogador escolhido ontem pela Comebol. O melhor jogador da partida aí, o Rafael Veiga. A bola passou rente aí, a trave do goleiro do Palmeiras. Outro contra-ataque do São Paulo. Para vocês verem. Aí. Mas a bola, Lisier, cortou e entrou aí o zagueiro Gustavo Gomes, né? Aliviando todo o peso da batida do Lisier. Outro contra-ataque do São Paulo. A bola foi pela linha de fundo. É, gente. E o Palmeiras foi merecedor. O Palmeiras jogou tudo ontem. O Palmeiras, gente, massacrou o São Paulo. São Paulo ficou sem reação, né? A equipe do Tricolor e do Murubi. Olha o gol que o Pablo perdeu. Olha para vocês verem. Olha onde que o Pablo mandou a bola. Lá nas estrelas. Não pode um jogo apertado. Um jogo, o São Paulo precisando do resultado, dar um chute desse lá em cima. Tá aí. Já agora, já no segundo tempo. É falta do Palmeiras. Novamente, Rafael Veiga debatendo sobre o gol do Thiago Volpi. Mas o Palmeiras, gente, foi soberano. O Palmeiras mereceu o resultado. Olha o segundo gol. Golaço. Dudu. Na minha opinião, um dos grandes nomes ontem. Aí, outra participação sensacional. Outra vez. Aí, do Veiga. E o Dudu pegou de bate-pronto. Pegou de primeira. Lá no ninho da Coruja. Sem chance para o goleiro do Palmeiras. Aí, outro lance do Palmeiras. O goleiro do Thiago Volpi fez grandes defesas também ontem, né? Evitando aí um massacre maior ainda do Palmeiras diante do São Paulo. Novamente, o São Paulo tentando fazer o primeiro gol. Bola fora outra vez. O São Paulo não se encontrou. O São Paulo, gente, jogou pouco ontem. O São Paulo tremeu. E o Palmeiras, não. O Palmeiras foi para cima. O Palmeiras jogou muito suas partes defensivas. Meio campo e ataque, né? Depois, entrando aí as mudanças que o Abel Ferreira deram resultados. O Patrick de Paula vai fazer o terceiro gol. Entrou bem no jogo. Tem entrado bem no jogo. Aí, outra vez, contra-ataque do Palmeiras. São Paulo tentando, de todas as formas, aliviar o perigo, aliviar o problema, né? Aí, a felicidade do Abel Ferreira, ó, e o Patrick de Paula. Ajeitou de perna esquerda, sem chance, para o goleiro Thiago Volpe. Olha para vocês. Bateu firme. Acertou uma tijolada, uma pancada. Sem chance para o goleiro Thiago Volpe, do São Paulo. Aí, Palmeiras é eliminado. Libertadores da América. O, melhor dizendo, o São Paulo é eliminado. O Palmeiras avança, né? O tricolor do São Paulo que foi eliminado. E o Palmeiras avança aí. O Palmeiras vai aguardar, gente. Tá aí, Rafael Veiga. Primeiro gol, né? Dudu, voltando a jogar muita bola, fez o segundo gol. E o Patrick de Paula fazendo o terceiro gol. Alegria do Patrick de Paula, né? Olha o Cresto. Olha o desânimo do Cresto. Cara de tristeza do treinador São Paulinho do Cresto. A cara de alegria. Rosto festivo, né? Do Abel Ferreira, do Palmeiras. Gente, Palmeiras massacrou. Palmeiras passando para outra fase. E o Palmeiras aguarda agora o vencedor de Atlético Mineiro ou River Plate que jogam hoje. O Atlético Mineiro joga hoje com River Plate no Mineirão. Nós temos aí alguns nomes fortes do Atlético Mineiro. Nossa produção vai colocar também na tela. O Kuka, treinador do Atlético Mineiro. O Atlético precisa muito da capacidade, precisa muito da inteligência do técnico Kuka para hoje. Esse é o Diego Costa, já está em Belo Horizonte, já faz parte do Atlético Mineiro. Diego Costa com a camisa do Atlético Mineiro e com a camisa da seleção brasileira, né? Com a camisa agora do Atlético Mineiro. Nome sensacional o Atlético conseguiu aí para essa caminhada do Atlético Mineiro nas competições. Goleiro Everson, o Atlético precisa muito dele hoje para decidir o jogo diante do River Plate. Guilherme Arana nas suas estocadas, nas suas saídas, pelo lado esquerdo, nas suas arrancadas. Hoje é um nome muito firme no Atlético Mineiro. O Hulk, gente, o Hulk hoje é fundamental nesse jogo diante do River Plate, né? Jogador de área, fazedor de gol, artilheiro. Vai ser o nome, a referência do Atlético hoje no ataque. Olha, o incrível Hulk. O Hulk é muito forte, gente. O incrível Hulk fazendo seu nome, registrando sua marca no Atlético. Técnico do River Plate, o Thiago Galhardo. Esse moço já tem várias temporadas na equipe da Argentina do River Plate. É muito difícil a situação. Um time totalmente reformulado, a equipe do River Plate. O Atlético provável para hoje, né? Está definido aí. Everson, Mariano, Natan Silva, Junior Anôncio, Guilherme Arana, meio campo. Alain Jair, Zarate. Hoje não tem. Nátio Fernandes, que foi suspenso na frente. Savareno, Hulk e Vargas. A equipe também do River Plate, já definido, escalada pelo treinador, o Marcelo Galhardo. Armani, Casco, Paulo Dias, Martínez, Meio Campos, Zuculini, Carrascal, Bela Cruz. Esse moço sabe de bola, hein, gente? Na frente, Suárez, Brian Romero e Álvarez. Essa é a equipe do River Plate para pegar o Atlético, logo mais no Mineirão, pelos Libertadores da América. O empate, o Atlético classifica, qualquer empate o Atlético classifica, o River Plate tem que vencer o jogo. E o Atlético, claro, também tem a vantagem, o benefício de jogar pelo empate. Jogão de bola que acontece hoje no Mineirão, os atleticanos de Eufórdia, aguardando essa partida, envolvendo, pela Libertadores, Atlético Negro e River Plate. Beleza, gente? Bem, era o que nós tínhamos de hoje para o nosso TVS Esporte, que vai ficando por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!